Olha só essa situação que chega aqui no nosso Balanço Geral amanhã. A Polícia Rodoviária Federal flagrou durante uma hora, gente, uma hora, mais de 60 veículos em alta velocidade na BR-050 em Uberaba. O David Carneiro traz pra gente os detalhes a respeito dessa operação que a PRF fez e já vou te dizer, né, uma grande irresponsabilidade. A pista tá boa? A pista tá boa, foi duplicada, tá tudo certo, tá como se diz, né? Um tapete na maioria ali dos trechos. Eu vou muito pra Uberaba pra fazer gravação. Agora, isso não significa que o motorista ache que é um piloto, né? Hein, David? Colocar 160 no carro, colocar 180 no carro, tá de brincadeira, né, gente? E é isso que a polícia acabou registrando, né, meu amigo? Bom dia pra você. Oi, Meire, bom dia pra você, pra todos que nos acompanham. Pois é, coloque em risco a vida de todo mundo, né? A gente que sempre noticia que acidentes que acontecem nas rodovias, acidentes gravíssimos, né? Recentemente, nós tivemos um acidente que envolveu uma caminhonete, um carro, na 262, não é a 050, mas é a 262, mas mesmo assim não deixa de ser uma rodovia e não deixa de ser muito perigoso. Essa operação que aconteceu na BR-050, no quilômetro 148, a velocidade regulamentar nesse trecho é de 90 quilômetros para veículos pesados e 110 para veículos leves. Ao todo, 62 veículos passaram em alta velocidade. Do total, ao menos 5 veículos estavam em velocidade superior a 50% da máxima admitida para o local. Em um dos flagrantes registrados pela PRF, uma caminhonete passou a 166 quilômetros por hora. 166 quilômetros por hora é muita coisa, gente. Se acontece uma batida, se você precisa frear de urgência, não consegue parar o veículo a tempo não, viu? De acordo com a instituição, essas imagens obtidas durante essa operação vão ser convertidas em autuação para os motoristas. Esse tipo de infração é considerada crime pelo Código de Trânsito Brasileiro e prevê multa de R$ 880,41, além também da suspensão do direito de dirigir. E a PRF alerta ainda e reforça para os motoristas redobrarem a atenção nas leis de trânsito nesse fim de ano. Porque já pensou fim de ano e recebeu uma notícia triste de um acidente de trânsito? Não dá, né? Então, redobre a atenção, cuidado. E se você não quer sair atrasado, saia antes de casa, não quer chegar atrasado no local, saia antes, duas, três, quatro horas ou até mesmo um dia antes para ir com calma, admirar a vista e chegar são e salvos no local do destino. Gostei disso, viu, David? Saia um dia antes, exatamente, saia um dia antes. É apressadinho? Vai um dia antes, dois dias antes. Agora, o que não dá é para expor a sua própria vida e nos expor também. Eu vou muito para a Uberaba, como eu falei para vocês, e vejo, gente, vejo mesmo muitos veículos em altíssima velocidade, aproveitando que é uma pista boa. E aí, ó, ó, como se diz, deita os cabelos, né? Vai na alta, ó lá, 172 quilômetros por hora, 160 quilômetros por hora. Isso é a Polícia Rodoviária Federal que flagrou, gente. Inúmeros carros nessa velocidade, 60 carros, não é um, dois ou três, não, 60 veículos. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Gosta de alta velocidade? Então vai para o autódromo, né? Vai tentar ser piloto de carro aí e não expor a gente que está tentando respeitar a velocidade da pista. Olha lá, 172 quilômetros por hora. Sabe o que acontece? Aparece um bicho, um bicho cruza o seu veículo. Dá tempo de parar? Não, não. Não tem o que fazer nada, não tem mais para onde correr. É a hora que as tragédias, né, acabam acontecendo. Final de ano está aí, muita gente viaja para passar o Natal, o Ano Novo, com um ente querido, com um amigo. Responsabilidade, viu? Responsabilidade. Melhor do que viajar é ir e voltar em segurança.